Dinorah, você pode me dizer por que você está com essa cara tão amarfanhada, tão amarrotada, que parece um travesseiro velho? Eu é que devia estar assim, porque afinal de contas fui eu que perdi um marido na beira do altar. E junto com o marido perdi o mais delicioso, o mais esplendoroso golpe do baú. Mãe, eu não consigo mais dormir direito. Mãe, já sei, vai se queixar novamente de dor nas costas. Ah, Dinorah, eu sei que o emprego de camareira não é muito fácil, mas você deve pensar na vantagem, no bem que faz o emprego desses. É, ao levantar, ao baixar, ao fazer força, esforço, você está emagrecendo, Dinorah. Você está ficando esbelta, você está rejuvenescendo, menina. Mamãe, eu não sou velha para precisar rejuvenescer. E além do mais, se esfregar o chão, tornar-se alguém mais jovem, a senhora devia viver agarrada no esfregão. Acabei, não precisa ficar brava assim. Pronto, já não está aqui mais quem falou. Acabou. Mamãe, eu não dormi direito, porque eu fiquei pensando no Cornélio. No Cornélio? É assim, mãe, no Cornélio. Sabe, ele está diferente, está mais sério, com um tom de voz mais imperioso. Está um outro homem. Meu Deus, a menina enlouqueceu, meu Deus, que horror. Você está se apaixonando pelo Cornélio? Bem, e se estiver? É pecado? Não, mas é burrice. Ora, essa, o Cornélio, coitado, é o último homem no mundo por quem você poderia se apaixonar. Mas a senhora vive dizendo que eu devo voltar com o Cornélio? Voltar. Mas voltar para o Cornélio não quer dizer que você caia na armadilha de um sentimento. Não, você tem que ser esperta, você tem que envolver o Cornélio, como antes. Mas quando você se apaixona, você fica burra. Chega, mamãe, chega. Quem foi que disse que eu estou apaixonada? Bom, e agora eu vou. É meu turno. Vai mal. Vai muito mal. Parece que a conversa não foi fácil, papai. Ai, a Joana Catarina. Quer ir embora para longe. Felizmente, ela pensou direito uma vez na vida. Como pode dizer uma coisa dessa, Catarina? Ela vai ficar longe de mim. Quanto mais longe do senhor, melhor para ela. Papai, não baixa ter enganado esta pobre mulher a vida toda. Ela tomou um tiro por sua causa. Mas eu não vou brigar com o senhor agora. Está certo, papai, não vou brigar. Vou falar de um assunto mais importante. Armadilha para pegar o Petrúquio e a Marcela em flagrante. Cara, Catarina, eu fico todo arrepiado toda vez que você toca nesse assunto. Papai, o senhor não pode desistir agora. Eu já falei para o Petrúquio que os papéis referentes à hipoteca estão no comitê. Foi uma isca. Porque eu sei que ele morre de medo de perder esta fazenda. E enquanto os papéis estiverem com o senhor, ele sempre pode perder a fazenda. O que eu não entendo é onde é que a Marcela entra nessa história. Se ele realmente estiver de combinação com a Marcela, como a Bianca falou, é claro que ele vai pedir para ela ir até o comitê com ele para procurar os papéis. O Petrúquio, ele não conhece muito bem esses documentos. Ele vai pedir para ela ir até lá e aí eles vão encontrar. Mas, Catarina, está bem, você insiste tanto nisso que eu não posso mais voltar atrás. Eu vou tirar a prova dos nove. O que devo fazer? Quando o senhor sair, diga ao Petrúquio que vai visitar o Cornélio no hotel. E digo mesmo a Marcela. E nós dois vamos estar escondidos no comitê. Eu tenho certeza que eles dois vão aproveitar a oportunidade e vão correndo para lá. E se não forem? Deus queira que Bianca tenha ouvido errado. E que tudo não passe de uma grande confusão.